Aquele jeitão, fazer umas fitinhas, né, pra fazer uma rabiola da hora, pegar um pipinho ali na roda do meio, de quebradinha, em comunidade, ver se os moleques me cortam, tá morrendo, tá mó tempo que eu não solto, esse dia tudo sem soltar, meu dedo tá novo de novo, tá com, esse aqui é o primeiro vlog que vai pro canal, tá ligado? Rapidão, rapidão já, o que você tinha, vai dar uma acelerada aí no processo desse vídeo, daqui a pouco você já vai ver a rabiola feita, blu blu blu, mágica, entendeu? Solta a mágica aí, produção, blu blu, Davi Produções. Música 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 Você é louco? Shellars! O oferecimento está trabalhando! Shellars! 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 Como é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Puxa o bagulho, não pega nem força. Tava vindo nada de vento, velho. Não, não, velho. A pessoa não tá pegando o corpo. Colado. Você é louco? Agora foi, família. O bagulho tá passando, pai. Você tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Rosco? Não, rosco não. Você é louco, mano. Hoje tá fraco, hoje tá fraco. Não já trece, não tá fraco. Tão fraco. Tinha bando. Está construindo. Tão fraco. Isso agora, faz parte de uma barra. Tão fraco. Tão fraco Tão fraco. Tão fraco. Olha o Moito, tá com um? O chão é monstro Perdei no força, velho O chão é monstro Já vem para do alinhadinho Está ligado? Vou levar a manobrinha para descarregar a linha Colocindo para do lado Nossa, lá me reto do alinhadinho Puta que pariu Hoje está fraco, Viano Está fraco Caraca, foi boa Puta que pariu 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 Nossa, é só colocar aqui no riqueza de pandeiro. Nossa, nem vi, cortei parado. Olha o relo, vixi. Me cortei parado, velho. Olha lá. Olha lá. Olha aí embaixo, velho. Ele veio buscar comigo parado. Desenroscando. Fala aí, Moita. Desenroscando ali. Desenroscando ali. Viu? Viu? Caralho, Vilão. Caralho, Vilão. Foi seco, hein. Falou que ia ficar na paz aí, ó. Que não era pra tirar relo. Veio tirar relo. Foi de ganso. Puxa lá. Parou o outro ali, filho. Viu? 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 Pra gravar sua cara antes de eu pegar a lata Bobou, estourou o bagulho, trouxa Aê, moita Estourou o bagulho, hein, João O bagulho estourou, né, meu? Não, 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 seu nada ainda tá entre aqui, ó Nem no narva, ele estourou E é foda, velho Sentiu que o mano veio buscar na minha linha Quando eu fui olhar o dedo, tava vindo embora Foda No mínimo fez falha na minha linha, tá ligado? Porque eu não vi, ele não conseguiu cortar, então Tenho certeza que fez falha Aí é foda Puta e foda, aí esquece Aí, esquece Dá pra ver que a linha do moito é boa pra caralho Não, não é a minha não, seu nada É não? Você não viu que eu peguei, ela tá lá, tá lá? Pode ir, pode Pode ir, pode ir também, mano Eu ganhei essa linha, eu fui dorada Eu não tenho dinheiro pra comprar ali, mano Eu sei, já Os caras dos canais de pipa aí Que tem As páginas de pipa aí Que vêm de pipa pra traçar a cena é nóis Que nóis divulga, entendeu? Manda que ela abrá Não vai comprar outro pipa ali Ora lá, família Ora lá, daqui a pouco nós volta Salve, família Então, passa a visão Tentei catar o pipa lá, mano Não deu certo, tá ligado? A linha estourou de novo E, mano, é isso, tá ligado? Eu vou, com os dias, gravando mais conteúdos pra vocês aí Certo, mano? Se inscreve no canal Ativa o sininho E segue lá no Insta, tá ligado? Daquele jeito Eu vou deixar o ID Que agora eu vou jogar uma Free Fire, certo, mano? Chega lá Chama lá Que nóis vai jogar também Que ele fica aí Forte abraço Tchau